E aí, seja bem-vindo ao nosso vídeo, mais um vídeo aqui de histórias bíblicas pra você, então já vai curtindo aí, deixa aí o seu comentário pra que a gente possa interagir e esse vídeo seja entregue a mais e mais pessoas, beleza? Olha, gente ignorante, bruta, gente chata tem em todo lugar, tem em toda parte, a não ser que você não mora no planeta Terra. Agora, pessoas que dão fora uma na outra, aqui no Nordeste a gente fala dão fora, é quando você trata a pessoa com rispidez, com ignorância, bom, é comum você ver pessoas fazerem isso entre si. E agora, dá fora em Deus, não é pra qualquer um não, hein? Mas tem um homem na Bíblia, o cabra era bruto, ele tava arretado e ele deu uma patada em Deus que ficou pra história. Senta que eu vou te contar uma história. A nossa história de hoje está em Gênesis capítulo 4, até então, Adão e Eva tinham sido expulsos do paraíso e provavelmente já fizeram um monte de filhos e muitos anos tinham se passado, mas a história se torna ali comum entre duas pessoas, dois irmãos, Caim e Abel, beleza? Eles estavam ali e o que acontece? Certo momento, o Abel ofereceu uma oferta ao Senhor e o Caim pensou assim, eu também vou levar minha oferta a Deus, porém, porém o texto diz que Abel, ah Abel, o doce Abel, Abel ofereceu a Deus a primícia do seu rebanho, ele ofereceu o melhor que ele tinha, a sua primícia ao Senhor, enquanto que o Caim apenas pegou uma oferta ali do campo e ofereceu a Deus. Resultado, Deus aprovou, ele recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim e isso deixou Caim furioso, ele ficou com muita raiva. O texto diz que o semblante dele mudou, ele começou a fazer cara feia, ele fechou a cara, como a gente fala aqui no Nordeste, ele ficou irado com Deus, por quê? Porque Deus aceitou a oferta do irmão dele, mas não aceitou a dele. Diz uma coisa, você fica com raiva quando outra pessoa é abençoada e você ainda está na fila? Você veio com raivinha, seu rostinho muda quando alguém é promovido e você não, quando lá no trabalho alguém começa a crescer na empresa e você que está lá há mais tempo é deixado para trás? Será que você mudou seu rostinho também? Você faz carinha feia, cara de dengo, será? Será? Isso é a síndrome de Caim, cuidado com isso. E Caim ficou irado, ficou chateado e ele pensou assim, não, isso não vai ficar assim, eu preciso resolver essa parada e eu vou resolver do meu jeito e como é que eu vou resolver? Eu vou matar o meu irmão, isso mesmo, eu vou matar ele, isso é um absurdo, ele tomou a minha bênção, era para eu que ser aceito, era para a minha oferta ser aceita, mas esse camarada acabou enganando Deus, ele não merecia ter a oferta aceita, era para ser a minha. Bom, ele não digeriu aquela derrota e simplesmente ele começa agora, minha gente, a tramar a morte do irmão. E certo dia, Gênesis 4, ele chama o irmão para ir no campo para dar um rolê. Aí, mano, vamos lá lhe dar um rolê, vamos lá. E Abel, com toda a doçura do mundo, vai com seu irmão Caim. Ele vai, só que lá no campo diz o texto que Caim, de forma maligna, de forma terrível, ele mata o seu irmão Abel. E foi, imagina, uma tragédia, foi algo terrível. Ele mata e ele vai agindo como, sabe como se nada tivesse acontecido? E tal, ele volta, dá para ali, disfarça. Só que Deus viu aquela tragédia e Deus vai até Caim e encara, Deus confronta, minha gente. Ser confrontado por Deus é punk, é bronca. Você lidar face a face, cara a cara com Deus não é fácil. Deus vai até Caim, encara ele e diz assim, Caim, cadê o seu irmão? Aonde está o seu irmão? E nessa hora, Caim está tão furioso, ele está tão indignado que ele faz algo que jamais alguém poderia pensar que seria feito. Ele dá uma patada em Deus, fora do comum. Ele responde assim para Deus. Por acaso, eu sou o guarda do meu irmão? Eu sou o vigia do meu irmão? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou o guarda dele? Eu não sou o vigia dele? Bom, se fosse sua mãe, certamente daria uma chinelada boa nas suas canelas por causa disso, por causa da sua ignorância, não é? Pois é, mas Deus não. Deus é paciente, é bondoso e mesmo recebendo uma afronta dessa, ele responde apenas da seguinte forma. Olha, o cego do teu irmão está clamando. Olha, Caim, eu vi o que aconteceu, Caim, Caim. E, minha gente, a situação poderia se agravar ainda mais. Deus poderia ter fulminado Caim por causa daquela situação. Mas Deus põe uma marca nele e ele acaba tendo que ir para distante daquele lugar. Queridos, vejam bem, eis aqui a questão. Às vezes, nosso temperamento é forte. Quem sabe você já teve muitos problemas por causa do seu bendito temperamento. Mas segura a onda, te acalma, se aquieta, porque você pode acabar afetando pessoas que não têm nada a ver. As lições aqui são o seguinte. Primeiro, se alguém foi abençoado e você ainda está na fila, se alegre com a vitória da outra pessoa. Ah, se Caim tivesse se alegrado porque Deus recebeu a oferta do irmão dele. Nada disso teria acontecido. Mas ele nutriu, sabe, inveja em seu coração, raiva em seu coração. Não, eu é que teria que ser aceito. Eu é que mereço ser aceito. O resultado, Caim se transformou em uma pessoa horrível. Não permita que essas coisas atinjam o seu coração. Que esse ódio, que essa raiva, que essa mágoa atinja você. Você precisa domar esse ódio. Porque senão você vai sair por aí dando chute em tudo quanto é pessoas. Tratando pessoas maus. O Caim tratou o próprio Deus de forma ignorante, arrogante. Pessoas mal resolvidas. Pessoas magoadas. Feras, feridas. Tendem a ferir outras pessoas. Alguém já falou que pessoas feridas ferem pessoas. Trate primeiro suas feridas. Pra você não sair por aí atacando e ferindo outras pessoas. Tá certo? Essa é a lição de hoje. Espero que você aprenda. Cuidado com o teu temperamento. Pra você não sair por aí fazendo mal e entristecendo pessoas. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Se foi útil pra você, compartilhe com mais pessoas. Fica na paz. Fica na paz.